Vamos lá gente, puxa aqui ó, roda o seu ombro para trás, isso, puxa a perna, segura, 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 isso, abriu, joga para um lado, joga para o outro, fecha, isso, abre e fecha o pé, não precisa mexer os braços na porta do pé, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, vamos dar uma aquecida no seu corpo, vem comigo, direita na frente, esquerda atrás, mantém a guarda e vai, isso, muito bom, vem comigo, só no soco, gente, sope, 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 muito bom, só o braço para frente, tá bom, isso, ótimo, sope, abre e fecha, isso, trocou a perna, esquerda, sope, 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 tudo o que fizermos de um lado, vamos fazer do outro, beleza, vem, abre e fecha, dá uma aquecida, aquece o corpo, muito bom, vem comigo, hein, troca a perna e chuta, segura, chuta, segura, chuta, segura, chuta, isso, mantém o braço na guarda, isso, muito bom, muito bom, troca a perna, sope, isso, esquerda, chuta, direita, marca, chuta, marca, chuta, marca, chuta, marca, muito bom, isso, abre e fecha, uau, bom, bom demais, final dita, com o perna direito para frente, vem, se abre e fecha, a boca vai direto, bom, direita, esquerda, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, muito bom, abaixa, vem, cima, meio, embaixo, esquenta, meio, embaixo, top, top, bom demais, vem, força, põe torta no braço, vem, isso, troca, tesoura, balança os braços agora, top, esquerda na frente, chefe direto, isso, soca, continua, muito bom, bom, nós vamos agora no cima, meio, embaixo, prepara, vem comigo, vai, isso, meio, baixo, cima, meio, baixo, cima, meio, baixo, isso, top, muito bom, tesoura, vamos agora direita, vamos agora direita, na frente de novo, direto, isso, agacha, soca, 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 vira, agacha, soca, muito bom, uuuh, acho que agora nós tomamos aquecido, né, saltita, 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 aí, uuuh, acho que agora você já está aquecido, vamos começar a aula de verdade, saltitou, muito bom, segura na guarda, esquiva para um lado, esquiva para o outro, esquiva para um lado, esquiva para o outro, isso, aproveita para respirar, respira, não deixa o braço cair não, hein, vem comigo, muito bem, mantém a esquerda, agora vai, isso, muito bom, top, eu quero agora o gancho, gancho, um, dois, três, gancho, 1, 2, 3, gancho, 1, 2, 3, gancho, isso, 3, eu errei, 1, 2, 3, só no gancho agora, gancho, 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 observa a minha perna de trás, tá, vira o quadril, muito bom, gancho, segura, gancho, segura, gancho, segura, gancho, mantém aqui, ó, na, no roxo, na direção do roxo, tá bom, vem comigo, só, bota o barriquinha lá dentro, hein, contra o abdômen, no estômago agora, vem, ó, uuuh, que delícia, vambora, força, só no estômago, isso, uuuh, aproveita pra respirar, respira, isso, Tirei na frente, vem comigo, saltita e soca, 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 muito bom na frente, ó, 1, 2, pula a corda, 1, 2, pula a corda, uuuh, 1, 2, pula a corda, feliz, 1, 2, pula a corda, 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 1, 2, pula a corda Uh, chuta, chuta Vem, quatro, três, dois, um Chuta Pula a corda agora, vai Uh, coração deve estar acelerado, hein Vamos lá, correu Uh, mantém direita na frente Altita Olha o salto, vai Só soca agora Jab direto Eu quero dar uma agachada Agacha, vem Muito bom Agachou Não levanta, hein Fica aí comigo Vamos um, dois na frente Vem Gancho, gancho, gancho Chuta pra frente Um, dois, gancho Atrás, chuta Ah, um Põe e corta agora, vem Atrás Chuta, chuta Um, dois Gancho, gancho Atrás Uh Comigo Forta agora Isso Isso Atrás Um, dois Um, dois Aê, cortinha Uhul Correu Calma Tô pingando, hein Vamos lá Força comigo Direto Força Já aprendemos tudo de um lado Vamos fazer tudo do outro Põe força no braço Beleza? Vem comigo Direto, vai Força Ah Uhul Beleza Junta os pés Salteza No rosto agora Vem comigo Isso aí Põe força no braço Põe barriguinha lá atrás Pra dentro Lá no estômago Respira Isso Muito bom Muito bom Direto Vem comigo Rosto Põe Rosto Estômago Muda a perna Vem Esquerda Vem Direto Agacha Eu quero agachada agora Só pra frente Bom Nós vamos agora Dois pra frente Repetindo de novo Vem Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Isso Beleza Você já aprendeu Põe força Um Dois Chuta Uhul Um Dois Três Dois Um Vai Chuta Chuta Força no chute Vem Atrás Chuta Chuta Um Dois É a última Atrás Pula a corda Com o juco Vem Uhul Uau Muito bom Pula a corda Corridinha Vem Corte Mantenha a esquerda Mantenha a esquerda na frente Desce Isso Saltita Vem comigo Vem Isso Não precisa saltitar Marca com o pé E soca 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 Vem comigo Vem comigo Dois Um Dois Chuta Chuta Um Dois Soca Soca Isso Pra frente Uhul Um Dois Gancho Pra trás Bom Força Pé Um Dois Pra trás Chuta Chuta Um Dois É a última Pra trás Chuta Faz uma força de mal Aê Muito bom Agora nós vamos respirar Tá bom Uhul Aproveitar a música Puxa pelo nariz E vai soltar pela boca Muito bom Puxa lá embaixo Puxa Solta Muito bom Puxa Solta De novo Ah, eu adoro essa parte Abre os braços Empurra pra um lado Isso Empurra pro outro Vamos empurrar de novo Do lado Pro outro Volta pra lá, ó Vira Virou Leva os braços lá Volta Estica pro outro lado Isso Deixa a perna de trás esticada Da frente dobrada Volta o braço lá em cima Olha lá pro teto, ó Voltou Fecha as pernas Joga um braço pra trás O outro Puxa a cabeça pro lado Uhul Respira, galera Tá bom Dar uma acelerada no coração Troca Pra baixo Pra cima Dá um giro na cabeça Ele deu 60 graus Troca de lado Muito bom Tira o quadro Tira o ombro Tira o ombro Tira o ombro Pra frente agora, vai Virou Tirou Tirou Cruza os dedos Joga os braços lá pra frente Mantenha sua coluna esticadinha Voltou Puxa a perna atrás, ó Segura Segura Trocou Cruza na frente Desce Subiu De novo Desce Muito bom Aqui, ó Quadril pra um lado Perna e quadril Pra um lado E pro outro Vamos descer Vai até onde você conseguir, ó Isso Mão no meio Mão no pé Mão no meio E sobe Fechou as pernas Desceu Abraça o seu joelho, tá bom Isso A última coisa é subir a sua cabeça, ó Subiu 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 Vai lá em cima Na ponta do pé Respira, galera Vem pra respirar Muito boa Dar essa aula com vocês Joga de novo, ó Lá em cima Cunha o corpo lá atrás Desceu Muito obrigado Muito bom Espero você na próxima aula Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto